Mas agora, espaço aberto para informação ao vivo e uma excelente notícia. Três campos sintéticos foram reformados, pedido antigo, hein? Pedido antigo foram reformados e entregues na manhã de hoje, sexta-feira, em Samambaia, Itaguatinga. Você vê as imagens, já teve até pênalti tudo, hein? A ação pretende trazer mais lazer e esporte para a comunidade, para a população. Ó, a gente tá mostrando aí, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, já pode ir com o Yuri, já pode ir com o Yuri. Ah, ele tá lá já. O Yuri tá lá, nesse campo sintético, tem mais informações, né, Yuri? Excelente notícia para a comunidade Itaguatinga e também em Samambaia, não é isso? Bem-vindo ao Balanço, amigo. É isso mesmo, Kadeng. Boa tarde pra você, boa tarde pra todos que acompanham o Balanço Geral. A governadora em exercício, Celina Leão, cumpriu a agenda hoje pela manhã, inaugurando esses três campos de futebol, né, e com grama sintética. Bateu muitos pênaltis em cada um desses campos. São dois que foram completamente reformados em Samambaia. O primeiro deles no Centro Olímpico de Samambaia, né, na QN 319. E também foi entregue a reforma do campo sintético da QR 311. E aqui onde estou, foi entregue um novo campo sintético chamado Areninha, um campo sintético um pouco menor, né, com dimensões reduzidas. E já no esquema completamente novo dos novos campos que estão sendo inaugurados agora, contando inclusive com um sistema de energia solar pra fazer iluminação do campo. E conta também com arquibancadas ao redor do gramado sintético. Ao todo foram investidos quase um milhão e setecentos mil reais e já são ao todo oitenta campos sintéticos reformados ou feitos, inaugurados em todo o Distrito Federal desde o início da gestão Ibanez Rocha em 2019. Vamos ouvir o que disse a governadora em exercício, Celina Leão. Essa é uma política pública super importante. O esporte aqui no Distrito Federal é uma política de primeiro escalão. sempre teve muito investimento, porque a gente sabe que isso transforma a vida das pessoas, né? As comunidades pedem, as crianças são beneficiadas, traz disciplina, traz saúde. A gente sabe que a cada real investido no esporte, a gente tem prevenção em outras áreas, como segurança pública e como na saúde. Então é um dia de muita alegria. Nós estamos aqui com os nossos parlamentares, deputado Júlio César, deputado Martins Machado, e também com o nosso secretário Renato Junqueira, que tem feito um belo trabalho. E nós não vamos parar, porque as solicitações de reforma e de construção de novos campos são várias. A gente já fez mais de oitenta, já. Então é o governo que mais fez campo sintético na história do Distrito Federal, porque a gente acredita no esporte.